Está um domingo muito soalheiro e agradável em Berlim, apesar de já estarmos quase no fim de setembro. Nós vamos agora, mais ou menos a meia da tarde, foi quando finalmente fomos prontos todos e o menino acordou da sua cesta. Ali é um parque, mais ou menos aqui relativamente perto de casa, aqui no Folks Park. São agora aqui em Berlim às sete da tarde e as crianças estão ali atrás das cadeiras, não sei se querem dizer olá. Querem dizer olá, filhas? Olá! O menino também está ali e portanto estamos todos preparados para... e o pai também ali, não é? O nosso condutor de serviço. Chegamos aqui à entrada, uma das entradas aqui do Folks Park. Como podem ver, ali à frente tem um mapa do parque. Já está assim, não estava um bocadinho... já está assim um bocadinho danificado o mapa. Está aqui à entrada mesmo, aqui nesta entrada. Portanto, é quase impossível perceber alguma coisa aqui de onde estamos e para onde queremos ir. Portanto, se conseguirem ver que isto é muito, muito, muito grande. Os alemães gostam de... os alemães gostam muito de aproveitar o ar livre. Aproveitam muito bem. Qualquer sol que esteja, eles vêm com as bicicletas... A grelhar, muitos estão aqui a grelhar, apesar de que esta zona é proibida de grelhar, com os patins. Apesar de que esta zona é proibida de grelhar, eles grelham muitas, muitas vezes aqui. Veem a quantidade de pessoas que aqui estão, sentadas, em grupinhos, a conviver. Portanto, aproveitar este tempo que não é muito comum nesta altura já em Berlim, porque já entramos no outono. E pronto, nós vamos também nos sentarmos, com os miúdos, que é para ver se eles comem qualquer coisa. A Inês tem aqui a mantinha. São umas mantas próprias, para colocar na relva. Em Portugal já começa a aparecer, mas aqui é muito comum. Nós em Portugal temos muito bom tempo e muitas zonas destas e aproveitamos muito pouco. Já estamos aqui sentados agora, já comemos, já demos de comer aos meninos. Estamos agora aqui a relaxar. Aqui à volta as pessoas fazem o mesmo, aproveitam o sol, estão ali uns jovens a fazer equilibrismo numa... Nem sei muito bem o que é aquilo, uma corda. Estão aqui pessoas a jogar com uns paus, veem-se muitas, muitas pessoas a fazer este jogo. Estão aqui 23 graus, além estavam umas duas senhoras de biquíni. Nós precisamos disso. Vira para aqui, Eduardo, para verem o gesto que tu fazes sempre agora. Estás sempre a fazer isso todo dia? É isso. Ai meu Deus, meu filho. É este o gesto que faz todo dia? Não, filhote. Que aí também é um dos gestos que ele faz todos os dias. Anda cá. Vira filho, vira. Dá-lhe 30 graus. Não, não, não. É para comer a banara? Não. Claro, ele adora, isto é o que ele adora fazer. Que aí, oh pai. Sentou-se numa do queixo e depois já me deu uma cabeçada de queixo. Que aí, oh pai, oh. Me achaste de pai que aí, oh? O nosso passarinho a comer. São os dois, aliás. Aaaaaaah! É bom esse leitinho? Não! A Mara diz que não é bom, mas bebeu em dois minutos ou menos do que isso. É, dois minutos, dois segundos. Queres dar à mãe? Queres dar à mãe? Eu adoro morrer estas palhas. Ando cá, meu pimpolho. Ando cá, meu pimpolho. Ando cá, meu pimpolho. A bunda não é grande? Mas está quase a acabar, viste? Quero dar à? Estas pelo que for lá com outra vez? Eu coloco. Que giro. Não tô mais tu. Agora. Isto é para pôr aqui. Tenta fazer tu. Tenta fazer tu, Amor. Tenta fazer tu. Uhum. Onde é que eu não vámos para a vaca? Com que mais a banana? Eu vou te apanhar, eu vou te apanhar! Vai, mamãe! Eu vou te apanhar os dois! A banana caiu! Eu vou te apanhar! Chegamos agora aqui ao Spielplatz do Volkspark. Ao playground aqui do Volkspark. Todos estes locais são, no fundo, no chão têm areia. Têm vários divertimentos, todos feitos de madeira não tratada. Têm ali o baloiço onde está a Maria Inês. Têm ali ao fundo aqueles que escorregam para mais velhos. Além uns que escorregam para mais pequeninos. Umas casinhas ao fundo. Têm muitos divertimentos aqui. Ao fundo têm um pequeno campo de futebol. Agora já não se vê muitas crianças aqui. Isto costuma estar cheio de crianças. Agora já não se vê muitas crianças aqui. Porque o sol já se pôs. Já está a começar a ficar um bocadinho frio. E já começa a ficar um bocadinho tarde para eles. Porque eles aqui jantam super cedo. E deitam-se super cedo. E levantam-se também super, super cedo. Há o hábito de as deixar brincar muito ao ar livre. As crianças aqui brincam muito ao ar livre. Tanto nas escolas como nos parques. Muito livremente. Os pais deixam-nas brincar. Elas sujam-se. E caem. E levantam-se sozinhas. E são muito independentes e autónomas aqui. Os pais fazem questão de promover essa autonomia deles. E lá andam eles. Vou ali para mais perto. Vem Inés que andar ali a brincar. Já vou filhota. Já vou filhota. Também queres subir filho? Sim. Queres subir? Queres descer? Queres descer? Sim. Estão aqui os nossos filhotes. Está ali o Eduardinho. Quer saltar. Que ele é muito, muito mexido e já quer saltar. E Inés está ali no baloiço. Também está a ficar a hora de irmos embora.